O que é o povoado? O que é o povoado? Mediante foto vocês vão confirmar onde a gente encontrou essa captação de água muito deficiente, poluída, com vários dejetos, cachorro tomando água, se banhando. Aí eu decidi tomar a posição de renovar na gestão da prefeita Vera Dantes, Popular Manhã. E a gente deu início à obra logo no início do mandato. Viemos terminar agora aqui no dia 8 de abril. Bom, aqui vocês estão vendo como ela se encontra hoje, um potencial mais avançado, uma capacidade de ingênuação além do normal, uma água pura, piscalina, que mediante o povo merece, o povo da Perocaba merece muito mais. E aqui eu faço um apelo para o povo da Perocaba, mais uma vez, economizar a água e a água é vida. Estamos enfrentando uma seca aí de quase um ano e é muito preocupante e a gente tem que tomar a providência mediante economizar a água. E aqui eu vou encerrando, se vocês gostaram da captação de água, aqui vai ficar para sempre. Essa obra aqui é uma obra muito puxada, mas graças a Deus a gente definiu ela, mais uma vez a gente conseguiu. Cabe o povo da Perocaba ter um pouco de amor aí no coração e economizar a água, porque a água é vida. Muito obrigado.